Estou aqui com o Thiago e o Rafael, os dois ansiosos para ouvir o resultado final da votação. Vocês dois foram os menos votados e um de vocês, infelizmente, vai deixar o Ídolos agora. É uma pena mesmo, eu não consigo ainda me acostumar com essa hora, com essa situação, porque a gente se envolve e eu fico realmente emocionado, porque são dois grandes talentos, de verdade. Mas é o jogo, a competição é assim. Thiago e Rafael, o Brasil votou e quem sai da competição, quem deixa para trás o sonho de se tornar o novo Ídolo do Brasil, é você. Thiago Barbosa Um grande cantor, um enorme talento, canta com uma emoção, com uma verdade. Muito obrigado pela oportunidade de te conhecer, de te ver cantar, conhecer a sua trajetória. Você foi um grande talento que a gente teve a bênção de ter no Ídolos esse ano. Recebe aqui o carinho da nossa plateia. Jurados aplaudindo de pé. Vamos assistir a trajetória do Thiago no Ídolos 2012. Chegar aqui, para mim, é algo indiscutivelmente maravilhoso. Superei as minhas expectativas como ser humano, como músico, como homem, como guerreiro. Quando a gente gosta, é claro que a gente cuida. Fala que me ama só, que é da boca pra fora. Sim! Bem-vindo, doutor! É isso aí, cara. O momento mais marcante dessa jornada foi eu entrando na ambulância. Nossa, eu não sei se eu choro, eu não sei se eu grito. Tô todo ferrado. A dor era tão forte, eu pensei em desistir. Aquele momento ali foi, pra mim, decisivo na minha história como cantor. Você não quer cantar sentado? Não. Parabéns pela força. A música fica muito feliz de ter guerreiros assim. Eu tenho uma atitude em relação a você. Bem-vindo ao nosso São Tiago! Deixei um grande amigo no meio da competição. Os dois vão passar! Valeu a pena sonhar. Valeu a pena acreditar. Tá de parabéns, meu. Cantou com emoção, do coração. Você está no meu top 3. Eu tenho o privilégio de ouvir uma voz como a sua. Isso, pra mim, foi incrível. Ver que eu vou mais além do que aquilo que eu achava que eu poderia ir. Muito obrigado pelas grandes apresentações. E isso faz parte do Ídolos também. Lançar talentos ao longo da competição. Eu tenho certeza que o seu caminho vai ser grande. Porque você tem muita verdade no que você faz. Um grande talento. Pode falar? Lógico, papai. O Tiago tem das grandes vozes, das maiores vozes desse país. De gente que grava, de gente que não grava. Ele tem uma voz fabulosa. Ele tem uma voz negra, uma negritude imensa. Eu tenho certeza que o Rio de Janeiro e o Rio de Gal estarão te esperando como o Cristo Redentor. E braços abertos. E o Brasil te espera. Te espera. Espera você cantando pra nós. Obrigado. Mais aplausos pra Tiago Barbosa. Muito obrigado, jurados. Obrigado, plateia. Obrigado você pela sua audiência. Lembrando que semana que vem nós estamos de volta, terça-feira, logo após a Fazenda de Verão. E agora, pela última vez no palco do Ídolos 2012, mas pro mundo, pro Brasil inteiro, Tiago Barbosa. Muito obrigado por toda a emoção que você deixou aqui nesse palco, meu irmão. Tiago Barbosa. Não tenha medo, pare de chorar, me dê a mão, venha cá, vou proteger-te de todo mal, não há razão pra chorar. No seu olhar, eu posso ver, a força pra lutar e pra vencer, o amor nos unir para sempre, não há razão pra chorar. E no meu coração, eu sei que você vai sempre estar. Eu juro que o meu amor, contigo, vai seguir, no meu coração, eu sei aonde quer que eu vá. Vocês vão sempre estar aqui, meu amor, aqui. Obrigado. Obrigado.